Olá, amigos e amigas! Os produtores rurais do Tocantins e do Brasil, estamos iniciando mais um Mundo Agro. Hoje, aqui na propriedade Beira Rio, no assentamento Prata, no município de Porto Nacional. Aqui nós vamos falar hoje sobre um produto extremamente conhecido dos brasileiros, a mandioca. Conhecida no Brasil como mandioca, como aipim, como macaxeira, é um produto, uma cultura milenar. Ela é originária da América do Sul e cultivada no Brasil pelos indígenas que iniciaram a povoação do nosso país. E juntamente com os indígenas, o povo branco, como é chamado, foram desenvolvendo variedades. E hoje nós temos mais de 300 variedades de mandioca sendo produzidas no Brasil. Mandioca branca, mandioca amarela, mandioca precoce, cada um com uma característica. Mas a grande verdade é que esse é um produto, um tubérculo que é cultivado como se fosse a batata e que fica abaixo do solo, mas que é extremamente conhecido pelos brasileiros. Primeiro porque domina a culinária e a mesa dos brasileiros. Não existe uma casa em que não tenha na mesa isso um restaurante que não utilize da mandioca. Ela é extremamente conhecida, produto saudável, que ajuda a combater a glicose no sangue, ajuda a combater o colesterol, é rico em fibras e é um excelente nutriente. Portanto, hoje nós vamos falar da mandioca, da produção da mandioca e toda a cadeia produtiva, até ela chegar à mesa do nosso consumidor final. Vocês vão ver um projeto extremamente interessante que tem abastecido o mercado de palmas de Porto Nacional e que deve avançar pelo restante do Estado. Nós vamos mostrar para vocês hoje como é produzir a mandioca ou a macaxeira, que os nordestinos preferem assim, ou o aipim, que os sulistas preferem chamar assim. Fique sentadinho aí. Logo após os nossos comerciais, o Mundo Agro volta já já com uma aula sobre a mandioca. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronarte. Sempre ao lado de quem produz. Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicrede. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicrede. A Proeste. Associação dos produtores rurais do sudoeste do Tocantins. Mundo Agro, aqui no município de Porto Nacional, mais Projeto São João, Projeto de Irrigação São João, estou aqui com o Cristiano, na propriedade Beira Rio. Produtor de mandioca. E aí você vai me falar, mas mandioca é tão comum, dá em todo lugar. É assim, é comum. É uma planta milenar, mas domina a mesa dos brasileiros. Cristiano, o que é que te levou a essa ideia de produzir mandioca? Então, eu buscava uma cultura que não me oferecesse muito risco. A gente tem na mandioca uma cultura que te dá uma segurança. Se eu não conseguir colher ela hoje, ela me espera um mês, ela me espera 60 dias, ela não é um produto tão perecível. E eu tenho a possibilidade ainda de transformar ela, descascar, congelar. E eu tenho mais 90 dias para poder comercializar. Então, o meu risco perante ao mercado, ele se torna muito pequeno. Então, por isso que eu escolhi a mandioca. Muito bem. E a aceitação no mercado do seu produto é boa? É boa. O que eu coloco no mercado essa semana, na quarta, quinta-feira, já vendeu tudo e nós estamos repondo. Não esquenta na prateleira, não. Cristiano, você produz essa mandioca aqui e abastece o mercado de Palmas, principalmente? O principal mercado consumidor nosso é Palmas, Porto Nacional. E estamos pensando agora em expandir para Araguaína, Paraíso, para Gurupi, Gurupi, que também tem um mercado muito grande. Só que a gente tem que estruturar. Hoje a gente já domina aqui em torno da metrópole, mas a intenção agora é sair. Aqui os lotes são pequenos, né? Inicialmente, quando o Estado fez a licitação, os lotes eram de 8 hectares. E você tem quantos hectares aqui hoje para produzir mandioca? Aqui tem, ao todo, ao todo, entre propriedade nossa e arrendada, nós temos 36 hectares. 36 hectares. Em média, qual é a produção por hectare? Hoje nós estamos com 24 toneladas, 25 toneladas. Saímos de uma casa de 16, 18 e hoje já conseguimos essas 20, 24 toneladas. Com a tecnologia, com a variedade correta? Com a tecnologia, uso de irrigação, melhoramento genético. Isso a gente tem uma assessoria muito grande por parte do Rural Teens, da Embrapa, que estão sempre aqui, são parceiros nossos, né? E a gente tem conseguido essas produtividades. Hoje no Brasil você tem uma dificuldade. Tem variedade demais de mandioca, né? Como é que você faz para escolher a que você vai plantar aqui? Então, de início, essa parceria que eu estou te falando, a Embrapa trouxe sete variedades de mandioca para cá. Nós plantamos uma quantidade significativa de cada uma, fizemos a colheita e escolhemos aquela que mais parecia com a variedade de cacau, que é a mandioca, assim, que domina o mercado aqui da nossa região. E dessas sete variedades nós escolhemos três. Das três nós fizemos um plantio comercial delas e, dentre elas, nós tiramos uma, que é essa variedade que você está vendo aqui. Ela é uma variedade, é uma BRS 397. É uma variedade mais precoce, amarelinha também, que nem a cacau, e tem uma produtividade muito boa. Bom, vamos lá. Eu planto a mandioca hoje, e a gente planta a mandioca, é com a maniva, né? É um pedaço disso aqui, ó. Tiro, e é esses gomos é que vai reproduzir a mandioca. A mandioca. Então, é um trabalho danado para plantar. Isso. Eu planto com quantos dias eu faço a colheita? Trezentos dias. Trezentos dias. Trezentos dias. Dez meses. Dez meses. É muito tempo para produzir. Para vender mandioca, de quanto quilo? Hoje você vai pegar R$ 1,50 o quilo da raiz, in natura, e se você transformar ela, empacotar e congelar, você vai pegar R$ 5,00 por pacote de R$ 800,00. Tá bom, mas aí o cara fala assim, o produtor ganha muito dinheiro. Se você vender a R$ 1,50 o quilo, se você produz 20 toneladas por hectare, você faz R$ 30 mil. Você gasta quanto para produzir um hectare? Custo de produção. Ele tem insumo. Adulco, irrigação, mão de obra. Quanto é que você gasta para fazer? Você vai gastar em torno de R$ 18 a R$ 20 mil. Colhida, encaixada na roça. Pronto, dá um a mais de lucro boa. Mas acontece que eu tenho lavoura, que te dá 20 toneladas por hectare, mas tem uma outra que a produção cai. A produtividade cai. Eu já vi casos aqui de produtividade em torno de 16 hectares. Aí você só empatou. Exatamente. Essa variedade aqui, ela é uma variedade melhorada, ela tem precocidade, ela tem genética, mas esse ano foi um ano que choveu muito e me atrapalhou aqui. Hoje ela chegou na colheita e ela está produzindo 16 toneladas, essa mandioca. Então essa aqui está praticamente empatando o lucro. Essa aqui não está... São várias diversidades. Você tem uma época que tem muita praga, outra época é muita doença. Apesar de que a mandioca é uma cultura que é muito resistente a pragas e doenças, mas quando você tem um plantio comercial, eu não sei porquê, mas nunca vi aparecer tanta praga e tanta doença. Você tem que estar controlando. Aqui no Tocantins o povo gosta mais da mandioca amarela? Palmas e Porto gostam mais da mandioca amarela. Já tem regiões que já gostam mais da branca. Mas se você chegar com a mandioca branca em Palmas hoje, a aceitação não é tão boa. Então varia muito de região para região. Mas quando a gente senta numa mesa e chega a mandioca cozida, amarelinha, quase que derretendo, a gente acha boa. Ah, é outra... parece que tem outro sabor, né? É, mas tem uma história de mandioca mole e mandioca dura. Sem nenhuma brincadeira com esse negócio de mandioca mole e mandioca dura. Qual que é a diferença disso aí? Ô César, aí você me quebra. Esse negócio de mandioca mole e mandioca dura. Então vamos falar assim, de mandioca macia. Isso, mandioca macia. É, mandioca não é mandioca mole, é mandioca macia. Macia, exatamente. Então tá bom. Cristiano, nós vamos falar muito ainda. Nós temos aqui, você tem aqui um lote e você faz isso com periodicidade, porque enquanto tá colhendo um, tá plantando o outro e tem o outro entrando em produção, pra você ter uma média no seu fornecimento. Você consegue atender todos os pedidos de Palmas? Hoje eu consigo atender todos os pedidos de Palmas. A gente já chegou num, a gente tem uns mercados parceiros, né? Quando a gente vê assim que tá, sempre tem essas anualidades, uma época tem bastante mandioca de oferta, outra hora o mercado tá mais escasso, mas aqueles supermercados que são parceiros, a gente procura nunca deixar faltar. Agora eu queria te dizer uma coisinha, antes de encerrar, dizer o seguinte, às vezes você chega num supermercado e vai comprar um pacote de mandioca descascado, congelado, é R$ 8,00, a gente acha caro. O produtor que leva 10 meses pra produzir, plantar, correr o risco de ter muita chuva, pouca chuva, de ter praga, de não ter praga, entrega ela a R$ 1,50. Olha bem, o produtor é o que menos ganha de todo esse processo. Aí entra o governo de sócio, com tributação alta, entra atravessadores e assim por diante. Vai passando de mão em mão. É essas coisas que nós precisamos melhorar no fornecimento ao consumidor pra baixar custo. Mas o produtor é o que mais sofre e é o que mais corre risco e é o que menos ganha. Mas vamos pra frente, vamos para o Minuto do Tocantins Rural e nós voltamos já já. Bom dia, César Halum e bom dia pra você que nos acompanha no Mundo Agro. Muito bom ter você de volta, César Halum. E fica aqui o nosso agradecimento ao Naim Halum, que dedicou o seu tempo e seu comprometimento ao programa Mundo Agro. Vamos para as informações que foram destaques nessa semana no portal de notícias Tocantins Rural. A primeira delas é que o Tocantins reduziu a alíquota do ICMS de gado bovino para menos de 5%. Se aplica aí a operações de saídas interestaduais realizadas com gado bovino, cuja destino sejam os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Outra informação é que o Governo Federal disponibiliza 8 cursos gratuitos e online sobre agricultura sustentável. Entre eles está o manejo do açaí, gestão de empreendimentos comunitários, introdução a cooperativas e associações e introdução ao manejo florestal, entre outros. Para fazer as suas inscrições, acesse saberes.florestal.gov.br. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Cicred. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Cicred, onde o agronegócio rende o mundo melhor. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tucantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. A Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tucantins. Continuamos aqui na propriedade Beira Rio, com o nosso amigo Cristiano, produtor de mandioca. Agora se tornou também produtor de milho. E ele vai nos explicar por que isso. Vocês estão observando que o vento está muito forte. Mês de agosto é o mês de muita ventania. Cuidado com as queimadas. Vocês aproveitem para se prevenir. É o mês que o vento propaga as queimadas. E isso é um grande mal para o nosso meio ambiente. Cristiano, você está intercalando agora o produto de mandioca com milho. Colheu a mandioca, planta o milho. Aqui nós estamos vendo um mandiocal que está no início de plantação. Quantos dias essa mandioca aqui? Essa mandioca está com 30 dias de nascida. 50 dias aproximadamente de plantada. Certo. Vocês observem que está bastante limpo os canteiros. Por que que precisa estar limpo? Não é só pela vaidade do Cristiano. É que o mato concorre com a planta. Se você deixar o mato, os nutrientes do solo, que a raiz da planta vai absorver, o mato divide isso. Então quanto mais limpo tiver, mais produtividade eu vou ter. Mas vamos lá Cristiano, você está intercalando com o milho. Rotatividade, tira a mandioca, coloca o milho. Por que? É para evitar o aparecimento de pragas, doenças, que a gente tem doenças de solo, nematóide. Tem muito problema com ácaro, com percevejo. Então as pragas, a maioria das pragas que ataca a mandioca, não ataca o milho. E as do milho também não ataca a mandioca. Então a gente vai tentando quebrar o ciclo da praga e da doença. Então o milho surgiu como uma boa opção de rotação com a mandioca. Veja bem, quando eu colho a mandioca, as pragas ficaram aqui no solo. Se eu plantar a mandioca de novo, a probabilidade de dar mais doença naquela mandioca é grande. Se eu plantar o milho, o milho quebra o ciclo das pragas e depois eu volto com a mandioca em boa condição. A gente está vendo esse milho seu, é uma boa variedade, né? Não vejo um furo de lagarta, não vejo nada. Perfeito milho. Exatamente. Nós estamos, a tecnologia está aí para... A gente está trabalhando em variedades com milhos híbridos, com proteínas, que a praga, ela está no ambiente, mas ela vem, na hora que ela raspa ali na folha do milho, ela já tem uma toxina ali, ela já morre. Eu diminuo a aplicação de inseticidas, que vai me trazer, vai me matar o inimigo natural da própria praga. Então ali eu tenho um produto naquele milho que só vai matar a praga que vai me trazer prejuízo. Olha o tanto que existe incoerência, né? Eles falam, ah, porque o defensivo agrícola, que esse povo gosta de chamar de agrotóxico, não tem nada de tóxico, é o defensivo agrícola, é para defender a planta da doença. Quando você faz um transgênico, ele vem com resistência a essas doenças. Então quando você planta o transgênico, você diminui o uso de defensivo agrícola, você não vai bater inseticida ali, que a planta sozinha se defende. Isso é uma evolução da pesquisa, da tecnologia, e que nós temos que aceitar. O mundo precisa de comida, precisamos produzir com produtividade. Cristiano, me conta outra coisinha aqui que o nosso telespectador precisa saber. Para você ter mandioca sempre pronta para o mercado, à medida que você está colhendo uma, você naquele mesmo dia está plantando outra. Porque senão você vai ter um intervalo de tempo sem o produto. Você planta mandioca toda semana? Não, eu planto mandioca uma quantidade suficiente que dá para me estar em um mês. Então eu já sei que o meu mercado, ele exige tantas toneladas de mandioca. Eu vou plantar proporcional. À medida que vai abrindo novos mercados, vão chegando novos contratos, a gente vai aumentando. Mas é uma coisa assim, que já foi trabalhada, já tem três anos que a gente vem estudando. Então eu sei que hoje dois hectares me atende. Então eu vou plantar dois hectares de mandioca e daqui um mês eu planto mais dois. Vamos em frente, temos mais coisa para mostrar, mas antes vamos lá nos nossos estúdios com a nossa amiga Sara com o Minuto do Tocantins Rural e voltamos já já. Seca no Tocantins, Palmas e algumas cidades do interior do estado não registraram chuvas há mais de 100 dias. No sudeste, por exemplo, do estado do Tocantins, já são mais de 120 dias sem chover. No Parque Estadual do Cantão, o nível da água baixou tanto que é possível ver a areia em todos os locais. O rio Coco, um dos braços do Araguaia, virou deserto. E muitos lagos já não há mais como navegar e peixes e jacarés são vistos nas superfícies. Segundo os meteorologistas, a previsão deve aliviar aí nos próximos dias na região norte do estado do Tocantins. Outra informação é com o entreposto de recebimento de grãos em Paraíso do Tocantins e Dois Irmãos e com o campo demonstrativo e experimental, o grupo Frisia planeja ampliar seus serviços com o novo entreposto a ser inaugurado ainda neste ano na região central do estado do Tocantins. Além disso, a primeira loja agropecuária do grupo será inaugurada em Paraíso do Tocantins ainda neste mês de setembro. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O grupo J.D.Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J.D.Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Pra qual lugar você sonha em viajar? O que você compraria com mil reais no bolso? E que tal aquele carrão que você sempre sonhou na sua garagem? Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. Poupando a partir de 100 reais, você concorre a vales presentes, vales viagens e 4 SUVs zero. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. A Proeste. Associação dos produtores rurais do sudoeste do Tocantins. Continuamos aqui na propriedade Beira Rio. Agora na fase final da cadeia da mandioca. Vocês viram a produção, viram a colheta, viram o preparo da mandioca e aqui a fase final de embalagem. Tudo vistoriado, autorizado pela vigilância sanitária com o rigor que a lei exige. E aqui eu encontrei essa moça, Mônica, funcionária aqui há quantos anos, Mônica? Três anos. Começou aqui como? Eu comecei na área da limpeza, aí depois eu comecei a vir fazer diárias que eu precisei, aí de repente o seu Cristiano assinou minha carteira e me pôs aqui pra dentro. Hoje você é chefe do setor de embalagens? Isso. Seu esposo trabalha aqui também? Trabalha. Ele trabalha na roça. Ele trabalha com plantio, com colheta, com entregas. Ele faz entregas. Qual é o grau de satisfação dos funcionários, dos colaboradores da empresa? A turma trabalha com alegria? Sim. A equipe aqui é bastante unida e a gente gosta bastante de trabalhar, principalmente com o patrão. Por isso que tem esse nome de sucesso, né? Sucesso. Sucesso. Então isso é importante. Nós estamos mostrando pra vocês isso, o tanto que é importante você fechar a cadeia produtiva. E aqui é um exemplo de sucesso. E nós, como sempre fomos bairristas e defendemos aquilo que é produzido no Tocantins, eu faço questão de mostrar essa empresa e os seus servidores. Mônica, quando você anda na rua, as pessoas te reconhecem como funcionária da Mandioca Sucesso? Você vê o consumidor falar bem do produto ou mal? Não, muito bem. Até quando a gente vai, às vezes a gente sai daqui muito apressada, dia de sábado e vai fazer compra no supermercado, aí a gente vai com a fada, o pessoal fica olhando, aí olha dentro do frizz e olha pra gente. Olha dentro do frizz e olha pra gente. É muito satisfatório a gente ser reconhecido, entendeu? Saber que nós estamos fazendo bem, né? Fazendo bem o produto adiante. Muito bom. Agora eu vou falar com o meu amigo Cristiano. Cristiano, quantos colaboradores você tem aqui na empresa Mandioca Sucesso? Hoje nós estamos com 12 colaboradores, 4 aqui na parte do beneficiamento, 8 aqui e 4 lá na parte de produção da Mandioca In Natura. De produção. Você produz aqui a Mandioca de 800 gramas, 4 quilos, que é a mais industrial para restaurantes, e a famosa massa de Mandioca que anda fazendo muito sucesso agora, né? Você come coxinha com massa de Mandioca, o pão, o bolo de Mandioca, tudo produzido aqui. Tudo produzido aqui. Nós temos o carro-chefe, né? Que é a Mandioca de 800, uma Mandioca bem padronizada, com os pedaços tudo praticamente uniforme. Aquele pedaço de Mandioca que não dá isso daqui, ele é ralado e faz-se a massa de Mandioca. Aqui nós aproveitamos tudo. Até a casca da Mandioca vira alimentação de bovinos. E daqui futuramente nós vamos fazer a silagem da parte aérea da Mandioca também. Que é muito importante para a nutrição animal. Você vê que no campo hoje nós procuramos aproveitar tudo, né, Cristiano? Tudo. Um centavo faz a diferença. Alguma coisa que você acha importante dizer que eu não lhe perguntei? Cara, assim, o que eu tenho que falar é que o nosso, a gente hoje, a gente se dedica o máximo a fazer um produto de qualidade, aquilo que tem de melhor hoje no mercado. Se tiver alguma coisa melhor, eu vou correr atrás para poder levar a segurança alimentar para quem está consumindo o nosso produto. Para, assim, como a Mônica falou, é satisfação para nós, alguém que compra o nosso produto. E falou, Mandioca fez sucesso lá no churrasco. Porque não tem coisa mais decepcionante. Você vai fazer aquele churrasco, convida todo mundo, chega na hora, a Mandioca não cozinha. Então, assim, a gente está... Já levei muita bronca em casa de comprar Mandioca e chega lá no cozinhar, levei bronca em casa. Mas, olha, gente, foi muito bom ter estado aqui. Às vezes você pode dizer que eu sou bairrista mesmo e todos me conhecem no mundo agro. Aquilo que é produzido no Tocantins a gente prioriza. Porque quando você compra aquilo que é produzido aqui, vocês viram, do plantio até o consumo final, é feito no Tocantins. Então, quando eu compro um produto desse, feito lá em Goiás, que vende aqui, eu estou arrumando emprego para o povo lá de Goiás. O imposto que se paga do produto fica para o governo de Goiás. Nós precisamos investir e estimular aqueles que produzem no Tocantins. Por isso que eu sou bairrista e fiz questão de mostrar os produtos de sucesso e faço com qualquer outro produto, desde que seja produzido no Tocantins. Nós estamos encerrando aqui mais um Mundo Agro. Agradecemos a sua audiência, que é o que nos estimula a continuar trabalhando. Esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, com mais um Mundo Agro, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele quer. Até lá! Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. AgroNorte. Sempre ao lado de quem produz. Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Se Crede. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Se Crede. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins.